Dica do Tamer, vou começar com uma dica do Tamer, como eu faço sempre, abre aspas, a vida e seus processos de crescimento, desenvolvimento e mudança são dinâmicos. Fecha aspas, a vida e seus processos de crescimento, desenvolvimento e mudança são dinâmicos. Por que a importância, o que é um paradigma? Como é que isso funciona, Tamer? Por que que fala-se tanto disso? Antes da gente entrar no assunto, eu quero te dizer, eu quero que você saiba que pessoas, pessoas de todos os lugares, de todas as idades, de todos os credos, de todas as raças, de todas as origens, de todos os tempos e épocas, assim como empresas, organizações e sociedades são guiados ou são guiadas por paradigmas, por programas mentais. O paradigma, a palavra paradigma vem do grego e significa modelo ou modelo a ser seguido, ou regra a ser seguida ou padrão a ser seguido, então um paradigma é uma programação mental cuja finalidade é interpretar o mundo, então a função do modelo, a função da programação funcionar como uma espécie de... interpretar o mundo para que a partir dessa interpretação o sujeito consiga se orientar no mundo, orientar a sua jornada no mundo da melhor maneira. O sujeito é a pessoa, enfim, é o dono da ação, o sujeito é aquele que pratica a ação. Então a finalidade do paradigma é interpretar o mundo, interpretar as coisas, para que a pessoa consiga realizar melhor, se orientar melhor durante a sua trajetória histórica, durante a sua jornada no mundo. Então o paradigma é um modelo, ok? Então todos nós somos guiados por modelos mentais, ponto. Modelos mentais são constituídos, entre outras coisas, fundamentalmente crenças e valores herdados da família e da sociedade. Então há outros elementos que são importantes, mas menos importantes do que as crenças e valores e isso vai norteando a nossa trajetória histórica. Então o paradigma pessoal, o paradigma da pessoa é a sua bússola, é a sua forma de orientação no mundo. Seria muito bom, eu digo aos meus alunos, seria sensacional se não houvesse referências, se não houvesse modelos, se não houvesse etiquetas a serem seguidas, se não houvessem regras a serem respeitadas, enfim. Se o ser humano fosse aberto e não tão condicionado a determinados padrões e modelos, seria muito bom, mas isso não é possível, não existe o não modelo, não existe a ausência de modelo. Então todos nós, de novo, somos guiados por modelos. Então o modelo é uma programação e toda programação, como qualquer outra, está sujeita a desprogramação e reprogramação, principalmente por quem programou. Então, de novo, toda programação está sujeita a desprogramação e reprogramação, sobretudo por quem programou, inclusive as programações mentais, como qualquer programa de computador está sujeito a isso, também os programas mentais estão sujeitos a isso. Isso é muito bom. Por que isso é importante e necessário? Por que esse processo de programação, reprogramação e desprogramação é necessário? Porque o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, para a mesma pessoa. O que funciona agora pode não funcionar daqui a 10 minutos, por incrível que pareça. Quando você trabalha com pessoas, que é o meu caso, como você, quando se é um profissional de ajuda, nós sabemos que uma técnica que você utiliza com uma pessoa, uma abordagem que você utiliza com uma pessoa, você não pode utilizar com outra pessoa, pode ser que não funcione. Por isso, talvez, essas ciências transpessoais, digamos assim, as ciências não, as disciplinas transpessoais, como a programação neurolinguística, por exemplo, não possam ser consideradas ciências, porque você não tem uma forma de medir isso, você não tem um processo, como estabelece a ciência, de demonstração, de amostragem. Não existe isso. Quando você trabalha com pessoas, porque as pessoas respondem de maneira diferente, sobretudo quando nós estamos falando de questões emocionais e psicológicas. Então, por isso é importante essa possibilidade de mexer na programação. E aí, a pergunta é a seguinte, o que a gente faz quando o computador não está funcionando? A primeira coisa que a gente se propõe a fazer, se digna a fazer, é verificar se é um problema de hardware ou de software, não é verdade? Então, o computador não está funcionando. Eu tenho um dia que eu cheguei no meu consultório para trabalhar, abrir o computador, bicho. Simplesmente, o computador não ligou. Não é que eu funcionou no dia anterior, normalmente. Eu desliguei, quando eu chego no outro dia para trabalhar, aquela fureira não funcionou. E aí, corre e chama a técnica, ele diz, quando o problema é hardware, o que a gente faz? A gente troca uma peça, né? Às vezes, troca a placa, a mãe troca aquilo tudo. Quando a questão é de software, quando a questão é de programação, o que a gente faz? A gente desinstala, às vezes, reinstalam o programa. E se liga, mesmo que o programa esteja rodando perfeitamente, se ele não é mais útil, a gente faz o quê? Desinstala. Então, de novo, deu um defeito, deu pau, é software. Desinstala, instala novamente, reinstala, enfim, faz qualquer coisa. Está funcionando normal, Tamer. Eu estou, eu estou, está beleza, mas isso, eu não preciso mais disso, isso não tem mais finalidade, isso não é mais útil. Eu desinstalo, por quê? Se liga, porque ele perdeu a finalidade, ele perdeu o sentido, ele perdeu a razão de ser, ele perdeu a razão de existir, ele perdeu, ele não cumpre mais o fim, se liga no que eu estou dizendo, no final você vai entender. Ele não cumpre mais o fim a que se destina, ele perdeu o propósito. A programação perdeu o propósito, aquele programa perdeu o propósito. Então, porra, por que que eu vou manter um programa? Se liga no que eu estou dizendo. Por que que eu vou manter um programa que perdeu o sentido, e além de ter perdido o sentido, além de perder a razão de ser, ele ainda ocupa espaço no drive, ele fica ali ocupando espaço, pesando naquela porra ali. É pouco inteligente, já vimos de convir, não é? Então, nós estamos o tempo todo desinstalando coisas, não é? Eu, vez por outra, no smartphone, no computador, enfim, vou desinstalando o programa, não, programas que, aplicativos que eu vou botando ali, não uso nunca. Funciona perfeitamente, mas são inúteis. A gente chega o momento da vida que a gente se dá conta, queridão e queridona, de que os programas que a gente utiliza são inúteis, não tem mais razão de ser, não tem mais propósito de existir. E a gente desinstala, porra. Quando ele não atende mais, né? A gente, agora, quando, se liga. Imagina que você já desinstalou, já reinstalou, como já aconteceu comigo, e mesmo assim, aquela furenga não funciona. O computador não funciona. Ah, já não estou falando mais de um programa, hein? Se liga. Eu não estou falando mais de um programinha. Eu estou falando de um conjunto, eu estou falando de um sistema inteiro. Quando o sistema não funciona, o que a gente vai ser? Vem de computador, não é isso? O computador não me atende mais, não funciona mais. O conjunto da obra não funciona mais. Não se trata de instalar ou desinstalar um programinha aqui, um programinha ali. Não se trata de mexer numa crença aqui, num valor ali, numa coisa ali. Eu tenho que mexer na porra toda, eu tenho que mexer no modelo inteiro. Eu tenho que mexer no sistema inteiro. O que eu faço? Eu compro outro computador. O que eu faço com o velho também? Eu jogo fora, cara. Se liga no que eu estou dizendo. Ou eu jogo fora, ou eu dou aquele computador para alguém que está num estágio diferente do meu, de utilização da máquina, né? Então, via de regra, você faz isso. Ou você dá essa máquina para alguém que está num estágio diferente, aquém do seu. Ou você joga a máquina velha fora, que às vezes nem liga mais, quer dizer, não dá nem para dar para os outros, porque ela não liga mais. Os programas não rodam, mas tem gente que é apegada, não consegue desapegar daquilo. Fica juntando lixo, né? Fica juntando e fica acumulando lixo. Eu conheço gente que se você entrar no escritório do sujeito, na casa do sujeito, tem 40 computadores. Ele não é nem técnico de informática, nem porra nenhuma. São computadores, desde que surgiu a primeira versão, o cara vai acumulando aquele negócio ali e não desfaz daquilo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Então, de novo, a programação mental é baseada, é sustentada por crenças e modelos específicos, fundamentados em valores, em expectativas, em experiências de vida, que formam um jeito de ser. Então, cada programinha que você tem na sua cabeça, cada crença, o que é crença, tá, Maria? É o que eu acredito, né? Cada valor, o que é um valor? Aquilo que eu considero importante. Cada coisinha dessa, cada coisa que você dá importância, cada coisa em que você acredita, cada coisa em que você aposta, isso vai formando uma forma de funcionar no mundo. Isso vai formando uma forma de ser no mundo. Como eu disse agora há pouco, esse modelo, esse sistema, então, de novo, esses elementozinhos, esses programinhas mentais vão formando um sistema operacional que funciona de uma maneira determinada. E a pergunta que eu faço para você e que nós devíamos nos fazer todo dia é a seguinte, na sua opinião, você funciona bem? Então, a segunda pergunta é, a sua programação mental leva você aonde você quer ir? A sua programação mental, essa porrada de programinha que gera esse sistema, essa forma de funcionar, a maneira como você funciona no mundo está levando você aos lugares aonde você quer ir, aos lugares onde você quer chegar? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é, a sociedade a que você pertence funciona bem? Em todos os sentidos, porque não adianta funcionar bem aqui e não funcionar a colar, ok? As coisas têm que funcionar de maneira sistêmica. Eu estou falando de um sistema, porra, tudo tem que funcionar. E aí, cara, eu quero dizer o seguinte, a busca de todo ser humano, conscientemente ou não, pelo menos de toda criatura pensante, não só dos seres humanos, mas de todo indivíduo pensante, é, a busca dos seres humanos deveria ser funcionar bem, se liga, nos mais diversos e variados contextos de interação em todas as áreas da vida para garantir a conquista e a manutenção do estado de plenitude. A plenitude é um estado, ok? Que você mantém. Estado significa uma coisa que pode estar e pode não estar. Você mantém ou não mantém de acordo com as suas competências pessoais. Então, a nossa busca devia ser funcionar bem, onde quer que a gente esteja, em todas as áreas da nossa vida, para que nós pudéssemos atingir e manter um estado de plenitude. Se nós conseguíssemos isso, ou quando nós conseguirmos isso, consequentemente, a sociedade será plena, né? A sociedade vai funcionar melhor, porque se as pessoas funcionam melhor, a sociedade funciona melhor. Por isso que se fala tanto da necessidade de mudança de paradigma. Aí pode ser que você me diga assim, ah, Tamer, mas podia ser pior, né? Eu concordo, a gente, eu imagino que você concorde comigo, que o Brasil não funciona nem em condições normais, né? Que dirá agora, nessas situações de exceção. E aí talvez você dissesse, mas Tamer, podia ser pior, né? Sim, mas eu te pergunto o seguinte, e por que não podia ser melhor, né? Por que a nossa régua tem que nivelar por baixo? Por que a nossa régua tem que medir ao contrário, né? Sempre mede ao contrário. Por que não pode ser melhor? Por que a gente não pode fazer um movimento para ser melhor? Porque quando a gente vai estabelecer metas de vida, por exemplo, quando você vai sentar para organizar a sua vida, pelo menos se você tem consciência, né? Você vai focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, não é verdade? Então se eu sento para organizar a minha vida, sento com a minha mulher, com a minha companheira, para a gente projetar, por exemplo, a compra da nossa casa própria, eu não vou pensar na casa que eu não quero, né, bicho? Eu vou pensar na casa que eu quero. Isso me parece uma questão de melequência. vamos sentar para organizar para a gente comprar um carro. Vou pensar no carro que eu não quero comprar e eu vou compensar no carro que eu quero comprar, porra. É assim que funciona. E por que não funciona assim na sociedade, né? Essa é uma regra básica. Por que a gente não transfere isso para a sociedade? Essa forma de pensar numa sociedade que seja boa para nós, seja boa para todos. Não na sociedade que eu não quero, mas na sociedade que eu quero. Fala assim muito na sociedade que a gente não quer, nos elementos errados da sociedade. mas o que a gente quer para a nossa sociedade? O que efetivamente funcionaria para o modelo de sociedade que a gente quer? Agora se liga no que eu vou dizer que é um equívoco que muita gente comete. Quais os critérios se liga nisso? Quais os critérios para alguém comprar um computador? É a configuração da máquina, não é verdade? Então, qual é a função que essa máquina vai ter? Então, quando eu compro o computador, eu compro a configuração da máquina, porque programas de computador têm finalidades diferentes. Então, se liga. Existem modelos dentro de modelos. Por exemplo, se eu não sou artista gráfico, se eu não sou designer gráfico, eu não preciso comprar uma máquina com programas de edição de imagem. Não tem sentido. Então, o computador é comprado, é escolhido segundo a sua configuração. e de quem é a competência para analisar os programas, se eles funcionam, se eles não funcionam, se eles funcionam perfeitamente ou não, se eles atendem ou não. Quem é que está apto para fazer isso? Quem é que tem condição? Qual é a única pessoa que tem condição de fazer isso? É o dono do computador. Sim ou não? Então, eu vou comprar um computador. Só eu sei qual é a necessidade que eu tenho. Logo, só eu sei que máquina eu vou escolher, o dinheiro que eu vou investir, o preço que eu estou afim de pagar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você perde o seu tempo? você investe o seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Você já, alguma vez na vida, perdeu o seu tempo discutindo com as pessoas por que elas usam determinado aplicativo ou não no smartphone delas? Você já perdeu o seu tempo para discutir com alguém a configuração do computador de alguém? Ninguém nunca sentou comigo e disse, não é esse computador que você usa, esse programa tal? Isso é uma merda, isso não funciona, isso é um absurdo. Como é que você instala um programa dele? Ninguém nunca me falou isso, nenhum nunca disse a alguém. Você já fez isso? Então eu te pergunto, por que as pessoas perdem tempo criticando o modelo mental das outras em vez de se preocupar com o seu próprio modelo mental? Por que as pessoas estão tão ocupadas das crenças e valores alheios, isto é, da bússola do outro? Então, de novo, o modelo é bússola, o modelo é uma série de programinhas que funcionam juntos e se transformam numa condição de ser, num estado de ser. Então, por que que as pessoas, ao invés de olhar o seu modelo mental e fazer as devidas programações e reprogramações, instalações e desinstalações, e ficam ocupadas com o modelo mental do outro? Porque a única pessoa capaz de avaliar se o modelo mental dela funciona ou não é a própria pessoa. E mais, cabe a cada pessoa escolher qual é o melhor programa para ser utilizado nesse contexto ou no outro contexto. Porque, de novo, crenças e valores que funcionam aqui não funcionam ali. Se liga nos exemplos que eu vou dar agora para você entender tudo. Por que eu estou contando essa historinha? A programação mental que você usa quando está aprendendo alguma coisa, por exemplo, é completamente diferente da programação que você usa quando você está ensinando alguma coisa. Quando eu estou em treinamento e os meus alunos, por exemplo, começam a responder as perguntas. O aluno faz uma pergunta e o outro entra numa de responder. O que que acontece com ele? Ele sai do papel de aluno, né? Qual é o papel de aluno, tá, Mer? É todo um jeito de funcionar. É todo um jeito de pensar, sentir e agir. Compreende isso? Ele sai desse papel, desse jeito de pensar, sentir e agir e entra num papel que ele não tem condição de exercer naquele contexto que é o papel do professor. O professor lá sou eu. Quem tem condição de responder aquela pergunta sou eu e não o aluno. O aluno é igual ao outro. Então ele sai da condição de... Ele tira o programa mental do aprendiz e mete um programa mental que não roda naquela máquina. Você compreende o que eu estou dizendo? O que funciona aqui pode não funcionar ali. A programação mental que uma pessoa utiliza aqui pode não funcionar ali porque a gente funciona funciona de maneira diferente em contextos diferentes. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se as pessoas funcionam de forma diferente em contextos diferentes, eu acho que você já entendeu isso. Você concorda que cada pessoa tem uma programação mental, que cada programinha funciona para uma finalidade específica, que cada programinha funciona não só numa finalidade específica, mas num contexto específico, sim ou não. Então eu vou perguntar outra coisa. Se a gente... A menos que você desconcorde. Pode ser que você desconcorde, também. Tem uma galera que manda desconcordo e beleza. Se você desconcorda, eu vou respeitar o seu direito de desconcordar. Então eu vou fazer uma pergunta. por que é que as pessoas vão a um hospital, se liga, fazer um potresto, potresto, contra um procedimento médico realizado contra outrem que é filho de outrem? Não seria mais útil a pessoa se perguntar para si, para si mesmo. Não seria mais inteligente, mais produtivo. Quando eu digo útil, é produtivo. Não seria mais produtivo, não seria mais inteligente a pessoa perguntar para si mesmo assim. Também. eu me perguntando. Também. Se seu irmão de 33 anos estuprasse a sua filha de 6 e aos 10 ela engravidasse dele, o que você faria? Eu perguntando para mim. Isso me parece muito produtivo. Porque eu ia identificar a minha maneira de funcionar seja certa ou seja errada para mim. Não segundo o teu critério, porque o teu critério é segundo o teu computador, segundo a sua maneira de funcionar. A minha é minha. Então por que as pessoas perdem tempo em julgar, em fazer considerações e o que é pior? Fazer manifestações. O jeito que sai da casa dele para fazer manifestações para questionar a maneira como o outro funciona. A maneira como a família do outro funciona. A maneira como o profissional que está agindo no caso funciona. É por isso que a nossa sociedade está doente. porque as pessoas perderam a referência. A referência já não é o programa mental delas. Já não é a forma como elas funcionam. É a forma como os outros funcionam. Olha o problema. Porque eu tenho certeza que eu não estou... Atenção, hein? Eu não estou defendendo se a pessoa... Eu não estou entrando em juízo de valor, hein? Se liga. Eu não estou defendendo que uma coisa está certa e a outra está errada. O que eu estou discutindo é... Tem um fato. O fato é ter uma criança de dez anos que está estuprada desde os seis e aos dez engravidas do tipo. Este é um fato. O outro fato é ter uma galera que é contra isso e vai para o lado para o portal fazer potresto. É outro fato. Por que vai fazer potresto? Porque essa galera está questionando, está reclamando, está aborrecida, está desagradada do jeito que essa galera aqui está funcionando. E eu pergunto o que ela tem com isso? O que você tem com isso? Talvez se você se perguntasse se fosse a minha filha ali estuprada pelo meu irmão o que eu faria? Talvez você se respondesse se eu matava ele. Talvez, né? Ou eu abraçar ele muito e beijar muito. Eu ia ficar muito contente com o aberto. É um direito que você tem. Mas talvez se você se perguntasse se você chegasse a conclusão a conclusões mais produtivas para si e para a sociedade. Você entende isso que eu estou dizendo? Porque se você entende isso eu suponho que você possa entender que você aceite o fato que um médico na atribuição das suas funções e dentro da lei faça um procedimento médico no caso um aborto numa criança de 10 anos que ele considera necessário fazer sob o risco de ela perder a vida. Mesmo que se liga mesmo que esse médico fora do seu ofício porque o programa que funciona aqui não funciona ali. então mesmo que esse médico fora da sua condição de médico seja contra o aborto isso é perfeitamente possível. Por que também? Porque crenças e valores que funcionam aqui não funcionam lá, cara. A ética do médico o modelo de mundo o programa mental que roda na cabeça de um médico na hora que ele está no exercício do 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 dever dele do trabalho dele é diferente do cidadão que sai dali que tem outra forma de pensar. deveria ser assim, né? Então, queridão, queridona o mesmo acontece com as pessoas com as empresas com as organizações e com as sociedades elas devem passar o tempo todo por um processo de avaliação por um processo de manutenção para garantir que elas vão funcionar ou vão continuar funcionando perfeitamente. Eu vou te dar um exemplo se você entende a condição do médico que funciona aqui não funciona ali se você entende que cada um escolhe a sua maneira de funcionar eu vou te dar um exemplo voltando à história do médico como médico ele pensa de uma maneira funciona de uma maneira logo age de maneira coerente com isso aqui na condição de cidadão pode ser que ele pense completamente diferente porque a ética é outra o programa que roda é outro ele tem a inteligência de tirar um programa mental que não funciona aqui e botar o que funciona e vice-versa ele desinstala o programa e instala um outro que funciona imediatamente e as pessoas eu vou te dar um exemplo se uma pessoa chega na delegacia e diz assim seu doutor eu matei Odete morreu Odete e fui eu que matei morreu Odete você conhece esse conto essa anedota então o cara entra adentra a delegacia dizendo seu doutor matei Odete o que vai acontecer ele vai preso o delegado vai mandar prender vai prender na hora vai ser preso em flagrante provavelmente se a mesma pessoa se liga se a mesma pessoa adentrar um confessionário e disser seu padre matei Odete o que vai acontecer o padre vai dizer meu filho você vai pagar em uma penitência você vai andar de joelho em três dias você vai rezar cinquenta não sei qual é a penitência eu não sou padre mas você percebe que o contexto é outro e a coisa funciona o modelo é outro você percebe que a ética é outra as crenças que governam a decisão de um padre a decisão de um delegado no mesmo contexto numa mesma experiência é outra você compreende isso não pode ser igual você imagina se o padre pensa que nem um delegado ele pega o telefone e cai para a polícia aí acabou a igreja acabou o cristianismo o modelo católico de cristianismo acabou porque o padre não pode fazer isso se a pessoa entra no consultório de um psicanalista e diz seu doutor matei Odete você acha que o psicanalista vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia tem um cidadão aqui no meu consultório que acabou de matar Odete então está ele estou eu desagradado o psicanalista e está a praça toda desagradada entenda quem tiver ouvidos para ouvir ouça então o seu humano precisa passar por um processo constante de avaliação dos seus problemas mentais avaliação de que também das suas crenças e valores da forma como ele funciona trocando como é que que quebrar paradigma quebrar paradigma cara é quando eu troco um sistema inteiro de crenças e valores por uma outra forma de funcionar por uma nova e melhor forma de funcionar é isso que é quebra de paradigma quando a gente percebe que um modelo não está funcionando que uma forma de funcionar não está dando o resultado que eu quero se tornou improdutiva que está nociva pode ser que tenha funcionado um dia mas ela se tornou nociva ou se tornou infuncional ou não funcional sei lá o que e eu tenho que avaliar isso como é que eu faço isso também as pessoas tem que fazer isso mudando o indivíduo o indivíduo precisa fazer isso e através do indivíduo como eu disse no início nós melhoramos a sociedade não é de outra maneira então a mudança começa em você a mudança da sociedade começa em você no momento em que você questiona a sua forma de funcionar mas com que critério também por que que eu vou escolher a minha forma de funcionar por que que eu vou ter que pensar a minha forma qual é o parâmetro que eu vou utilizar pra saber se a minha forma de funcionar tá me levando onde eu quero ou onde eu não quero é só você escolher o modelo de sociedade que você quer queridão queridona hoje eu tô falando de sociedade mais do que do indivíduo a mudança da sociedade acontece em função do indivíduo o foco da mudança do indivíduo é que eu tô levando pra sociedade sabe a sociedade vai mudar mais cedo ou mais tarde é uma questão de tempo por que também porque a família mudou o conceito de família mudou a família deixou de valorizar o modelo patriarcal se liga para a família trocou o modelo patriarcal pelo modelo igualitário e humanista que respeita o indivíduo que respeita a individualidade das pessoas que respeita o direito do sujeito funcionar esse é o modelo igual esse é o modelo de hoje que a sociedade que as famílias estão adotando as famílias modernas é só você olhar ao redor mas há uma galera que está agarrada no computador velho que não larga dele o computador já não funciona está uma merda do caralho está tudo bagunçado está cada vez está cada vez pior e o cara não para para dizer bicho peraí eu preciso desinstalar alguns programas e botar outros para funcionar não significa que eu tenho que mudar o meu no sentido de inserir programa que eu não quero inserir não é isso eu tiro os programas que eu não quero está certo agora eu permito que o outro funcione com os programas que ele apraz eu não posso impedir o outro de funcionar do jeito que ele funciona eu não posso emitir juízo de valor eu não posso gastar minha energia com um problema que não é meu a não ser para ajudar a não ser para resolver o problema é uma questão de melequência a sociedade vai mudar e aí você tem que escolher queridão e queridona de que lado você fica se você vai manter um modelo que não funciona mais e não há de novo eu não estou fazendo juízo de valor não estou dizendo que esse modelo é melhor que aquele modelo é pior que isso é mais bonitinho que isso é a gente já passou dessa fase eu estou te perguntando o seguinte a regra a ética as crenças e valores que governam a nossa conduta elas estão ou não nos levando aonde a gente quer elas estão ou não nos ajudando a construir uma sociedade melhor, igualitária e mais justa porque esse é o discurso e esse é o discurso uma sociedade igualitária mais justa esse é o discurso então me parece que o objetivo está muito claro a pergunta que eu faço é a maneira como eu funciono está me levando no objetivo ou está me distanciando do objetivo me parece que as pessoas não fazem essa reflexão então como é que eu faço isso vou te dar umas dicas número um olha para você olha para a sua vida pessoal número um que às vezes você não sabe que não sabe isso é uma merda danada e você não sabe que não sabe muito comum então olha para a sua vida e reconheça o que é reconhecer também conhecer de novo reconheça o que está funcionando o que não está funcionando em você o que está bem em você e o que não está isso é um exercício de inteligência e de humildade queridão queridão isso aqui que eu vim fazendo até agora não funciona isso que eu aprendi que meus pais aprenderam funcionou lá atrás funcionou 100 anos atrás hoje não funciona mais não é verdade hoje não dá mais certo é uma outra a maneira de ouvir música hoje é outra não é verdade a maneira de você se relacionar hoje é outro que casa pela internet tem pessoas que fazem sexo pela internet olha que coisa impressionante então tudo mudou os conceitos foram mudando e com as necessidades foram mudando os desejos foram mudando logo a programação mental tem que mudar a maneira de funcionar tem que mudar se eu quero chegar se eu quero atingir esse objetivo que é melhorar a sociedade então primeiro eu me olho e vejo o que que precisa o que que está acontecendo comigo o que que funciona quando funciona na minha vida pessoal na minha vida social que padrões de comportamento estão presentes em mim que estão presentes na sociedade por isso eu tenho que olhar a sua vida social será que a lei de Gerson é um padrão na sua vida? não sei será que é meio de humildade é um padrão na sua vida? não sei eu sei da minha será que o individualismo é um padrão na sua vida? eu também não sei mas é há um momento que você tem que se perguntar o que que dessas coisas que estão na sociedade existem em mim? o que que em mim contribui para que a sociedade funcione dessa maneira? o que em mim contribui para que as pessoas não possam ser quem são do jeito que elas são da maneira que elas acreditam? por que o jeito do outro funcionar? por que que a máquina do outro interfere negativamente na minha? eu não posso entender isso por que que a configuração do computador da minha mulher que trabalha do meu lado que é diferente da minha interfere no funcionamento da minha eu não posso entender isso então onde é que em mim há uma contribuição para que essa ordem de coisas aconteça para que a intolerância aconteça para que seja valorizado mais um modelo institucional presta e liga as pessoas estão valorizando mais a máquina do que quem usa a máquina as pessoas estão valorizando o modelo institucional e desvalorizando o que é importante que são as pessoas a menos que as pessoas não sejam importantes para você agora se as pessoas são importantes para mim tem alguma coisa errada na forma da gente funcionar que precisa ser revista então o que existe em mim que contribui para essa ordem de coisas de novo sem entrar em juízo de valor eu não quero saber se isso aqui está certo ou se isso aqui está errado eu quero saber que isso aqui tem a mesma legitimidade disso aqui isso aqui funciona para uma finalidade isso aqui funciona para outra tem aplicações diferentes para pessoas diferentes e tudo bem ponto a configuração do meu computador para mim é 100% a sua para você pode não fazer nenhum sentido e vice-versa eu já dei esses exemplos agora então eu quero saber por que a forma de funcionar do outro me incomoda o que em mim está errado na minha vida na minha vida social que padrões de comportamento eu tenho que são presentes na sociedade esses padrões faz sentido para você a lei de Gerson é um padrão a lei de Gerson foi instituída na sociedade ela é conhecida assim por causa de uma de uma propaganda de televisão propaganda de televisão o cara bota lá a lei de Gerson depois você vai pesquisar o que é a lei de Gerson a mediocridade é um padrão o individualismo é um padrão se é um padrão para você e outros pensa em que padrões que existem na sociedade e que estão presentes na sua vida quais desses padrões estão presentes em você aí você vai se perguntar como é que eu posso mudar isso o que eu posso fazer por mim é uma pergunta que a gente precisa fazer pessoas bem sucedidas a gente botou uma pílula um vídeo meu pequeno aí falando sobre isso pessoas bem sucedidas pergunta que elas fazem o que eu posso fazer por mim o que eu posso mudar em mim o que eu posso transformar em mim para transformar a sociedade o que eu posso transformar em mim para fazer a minha sociedade um lugar melhor para fazer da minha sociedade um lugar digno de mim ou será que você que é digno da sociedade é uma reflexão que a gente tem que fazer será que a sociedade que eu estou é digna de mim ou eu que sou digno dela e por último como é que eu posso ajudar as pessoas a fazer o mesmo que contribuição eu posso dar aquele que está junto aquele que está mais próximo para que ele produza as mudanças na vida dele para que ele passe a funcionar melhor para que a máquina dele rode direito para que a gente chegue aonde a gente quer chegar em se tratando de sociedade para a gente construir a sociedade que a gente quer primeiro a gente tem que querer a mesma coisa pensando que tem as vezes que a gente quer coisas diferentes e segundo como é que cada um de nós vai fazer individualmente para chegar lá e ajudar o outro a fazer o mesmo cada um respeitando a sua forma de funcionar cada um respeitando os programas e outra coisa bicho desapega no que não funciona desapega de crenças tem gente que é muito apegada rapaz desapega dessas coisas que você aprendeu dessas coisas que você ouviu e que não fazem mais sentido para você há pessoas que claramente às vezes me perguntam isso aqui então é isso assim aí eu respondo para o aluno porra você já tem essa informação querendo que eu te diga mais o que você já tem informação é só você produzir a mudança então pergunte-se cara qual é a sua dificuldade de desinstalar uma coisa de liberar espaço no seu HD na sua cabeça para o novo qual é a dificuldade de você virar a página de você desinstalar um programa que não serve para nada que só ocupa espaço que às vezes atrapalha para deixar chegar uma coisa nova qual é o problema disso as pessoas não conseguem fazer nós estamos falando nós estamos aprendendo sobre o que é paradigma como quando e onde e por que quebrar paradigmas então por que quebrar de novo porque assim eu mudo a minha maneira de funcionar então de novo não é sobre mudar você a gente muda a sociedade o ser humano a gente não muda a gente melhora o ser humano a gente muda a maneira do ser humano funcionar para melhorar a sociedade para mudar a sociedade é isso que a gente faz mas como é que eu faço isso também tirando os programas de novo tirando a programação que não funciona instalando um negócio que funciona na cabeça e ajudando o outro a fazer o mesmo enquanto a gente não conseguir fazer esse movimento gente sabe com a mesma tranquilidade que você mexe na sua máquina joga fora que não funciona e compra outra ou desinstalar um programinha e bota outra pô, eu tô cansado de instalar coisa aqui que pô, eu não sabia que existia que legal vou instalar aqui o está esse essa semana uma amiga misto não instalar aqui um programa de mapa mental que eu uso fazia na mão olha que beleza onde é que essa merda não funciona eu tiro fora que não fizer sentido mais pra mim eu tiro eu jogo fora por que que a gente faz isso com a máquina e não faz com a máquina humana como o computador mais perfeito que a gente tem que é o cérebro humano quer dizer o computador funciona perfeito também por isso que eu usei analogia no início do hardware e de software eu tô falando de pessoas cujo hardware funciona perfeitamente eu não tô falando de pessoas que tem uma patologia que tem uma disfunção cognitiva ou qualquer coisa que não conseguem pensar direito eu tô falando de pessoas cujo cérebro funciona perfeitamente porra se o cérebro funciona perfeitamente se todos nós fomos feitos da mesma maneira com o cérebro construído concebido pra dar certo onde é que tá o erro tá no programa mental como você usa cara tá nos aplicativos que você tá botando na sua cabeça aí tá nos aplicativos que você usa pra guiar a sua vida pra gerenciar a sua vida e pra gerar a sua relação com os outros e pra gerenciar a sociedade da qual você pertence da qual você faz parte que você ajuda a construir porque você diretamente ou indiretamente assim como eu somos responsáveis pela ordem de coisas que tá aí e a nossa responsabilidade também construir uma sociedade melhor porque a gente tá aqui afinal de contas na cara se você não tá disposto a fazer pra você faça pelos seus filhos pra que eles tenham um mundo melhor pra que eles tenham uma sociedade melhor os seus netos enfim aqueles que virão depois então é a nossa responsabilidade também transformar essa ordem de coisas pra uma coisa melhor pra uma sociedade melhor então se liga vai botar na sua pergunta aí vai botando muito bem toda segunda-feira ontem saiu hoje é terça ontem saiu o podcast do Tamer com o meu querido Pascule figuraça então entra aí nas melhores plataformas de streaming pra você escutar o nosso podcast como trabalhar a ansiedade para chegar às lives cara tô ansiosa demais axé cara diga aí o que cê foi dá pra lá ansiedade lo que cê foi dar querer beber sem lives essa foi no coração lo que cê foi dar querer viver sem lives sem lives eu não sei como é que fala esta porra Manolo quando tá aí o espanhol eu falei dele sexta-feira acho que ele tá aí tem uma galera aqui Manolo adepto do lo que cê foi ainda vou mudar o foda-se pro lo que cê foi no que cê foi não que cê foi na lo que é por minha conta quem são os vírus cara eu não sei quem são os vírus mas a gente pode pode dar qualquer interpretação né os vírus o vírus cara é o lado sombra né que impede eu acredito muito numa coisa viu André a pessoa da ansiedade é a Vanessa e Alessandra André eu acredito que há um lado há um lado sombra da força e puxando ao contrário entendeu a gente tem que fazer o exercício o tempo todo por isso que a gente tem que ter consciência essa galera do bem tem que ter consciência para poder puxar a corda para o lugar certo puxar a corda para frente entendeu eu não sei o que é antivírus porque eu uso o MEC então o MEC é um sistema operacional o IOS que funciona tão bem tão bem tão bem que não requer antivírus olha que coisa louca quando a gente está alinhado quando a gente funciona bem quando a gente tem clareza do que quer para onde vai como fazer o problema que funciona aqui que não funciona ali o que é do contexto do padre o que não é o que é do meu contexto o que é do outro o que é da mãe do outro do problema do outro não tem antivírus que não tem vírus que puxa para o lugar errado entende não tem nada que me faça sair do caminho que eu tenho na érica é a érica da taís aquela tá muito diferente eu não tô o bilu aqui tudo bem érica que saudade de ouvir as palavras sabe do time queridona andré tá muito feliz com a minha resposta interna axé o que tá funcionando baseado nos meus critérios certo o que tá funcionando baseado nos meus critérios certo não que o outro fala de mim o outro que se refazendo a fala e se o que o outro pensa a meu respeito é claro que o critério aqui de novo critério que eu tô trazendo é o que que a gente quer de sociedade qual é a sociedade que a gente quer então independentemente se liga numa coisa que eu vou dizer independente do que tá acontecendo a gente quer uma sociedade melhor e mais justa não é isso eu imagino que sim se a maioria quiser isso a minoria que não quer vai ser levada na osmose então esse é o critério que eu tô utilizando é uma sociedade melhor é uma sociedade igualitária é uma sociedade que respeita o ser humano que valoriza o ser humano que tá empenhada no desenvolvimento das pessoas é essa sociedade que eu quero então vamos trabalhar pra isso e quem não quer bicho vai ser levado na osmose o que não pode acontecer o contrário né tem um pensador que diz assim o que me incomoda não é o grito dos maus é o silêncio dos bons é exatamente isso então quando você começa a se deixar levar por um modelo que não funciona e não faz nada e não faz nada pra mudar e não ajuda a mudar esse paradigma essa porrada de coisas em que a gente acredita que já estão caducas né cara do que você disse me lembrou Jung que diz que o que te irrita no outro diz muito sobre você eu tinha um professor que ele tem uma frase é uma releitura um professor que eu tive de teoria psicanalítica o Yuri Atante Carvalho que dizia assim o que no outro me afeta é meu é exatamente isso cara falta empatia né como é que você de novo eu não tô entrando no juízo de valor se isso aqui é legal isso aqui não é o que eu tô perguntando é tem um problema lá na família de alguém na filha de alguém e aí ao invés de eu ficar quieto e se eu não puder ajudar a ficar quieto eu vou eu vou tacar pedra na família do outro no jeito de funcionar eu não sei nem o que que tá acontecendo lá eu não sei qual é o programa que roda naquela máquina lá bicho não tem nenhuma informação aí eu eu vou fazer potresto JR Coimbra Santa Catarina divulgando você para os amigos estão adorando a Xé obrigado queridão JR DFC Júnior que a nolejinha incrível qual queridona Amanda essa aqui é massa cefálica apurada massa cefálica a Camila vai entender aí massa cefálica apurada Cristina Tamer minha prima a gente precisa se analisar se tá disposto a mudar pra cooperar com o mundo é é essa é a nossa grita né bicho essa é a nossa grita porque a gente vai chegar mais rápido na medida em que as pessoas entenderem que cada um funciona de um jeito certo e pode funcionar melhor a gente tá do mesmo jeito que a gente busca todo dia vocês que estão aqui que eu uma maneira de ser mais produtivo de lidar melhor com a vida etc a gente devia ter a mesma a mesma o mesmo comprometimento em buscar uma sociedade melhor em procurar recursos pra tornar a sociedade melhor e como é que a gente faz isso também questionando os padrões os padrões que estão em mim não é no outro não os padrões que estão em mim que estão sustentando o status quo isso aqui é importante aquele que não encontra em si algo pra melhorar é porque não procura cara provavelmente às vezes ele nem sabe que nem sabe viu Caio é isso que acontece muito cara o cara não sabe que ele pode melhorar e há pessoas que nem sabem que precisam melhorar e às vezes o mundo tá dizendo às vezes a vida tá gritando pro sujeito às vezes a vida tá gritando pro sujeito surge fulano se liga fulano fulana se liga fulana e o sujeito não sabe que não sabe a vida vai chegar uma hora que vai atropelar ele pra ele se dar conta de que precisa melhorar nem que seja esse estado social nem que seja essa coisa que a gente tá vendo aí na sociedade é porque nós somos de uma maneira ou de outra vítimas do lado sombra da sociedade monique.live axé já já vai ter que mudar essa metáfora pra app pois é programa é coisa de tiozão pois é assim no computador também é app é app mas é fato eu fiz uma ligeira analogia dentro da minha alimentação com smartphone o bank marketing funcional nosso é balizado pelo ruim sim queridão a nossa régua é sempre funcional ao contrário a nossa régua é uma média para trás a nossa régua eu não sei por que razão que foi que estabeleceu está sempre nivelando por baixo então a mediocridade é isso a mediocridade é uma forma de nivelar por baixo não tem pergunta mais? tem? tem? axé peraí que eu vou responder mais perguntas tem mais dica doutor Tatiane Faria como implementar uma programação mental de qualidade nos meus filhos para não repetir padrões negativos da parte paterna ah puta que pariu eles convivem com o pai queridona eles convivem com o pai queridona a gente não tem controle nenhum sobre o outro nem pelos filhos nem sobre os filhos o que a gente pode fazer é apresentar uma cartilha diferente e na argumentação mostrar para a criança que essa maneira de funcionar vai levar para cá e aquela maneira vai levar para lá é assim que eu faço com os meus eu digo o que você quer para a sua vida por exemplo você quer isso aqui esse resultado negativo então você faz isso aqui faz exatamente o que aquela pessoa sabe aquela pessoa ali pois é está vendo o que ela faz já conhece ela há bastante tempo nem que seja o pai da pessoa porque você acha que eu não olho para o meu pai e não vejo que assombra neles quer dizer do meu ponto de vista você acha que eu não sei que padrões de funcionamento que apps que apps rodam na cabeça deles que levaram eles a determinados resultados que eu não quero para a minha vida e da mesma forma eu vou olhar para as pessoas cujo app funciona perfeitamente então você tem que fazer com eles olha só isso aqui funciona para dar nesse resultado isso aqui é feito para dar errado você escolhe o que você vai fazer e reza porque você não pode impor nada é sério então você mostra as alternativas agora você tem que ser uma referência positiva porque os filhos aprendem mais com o que vem do que com o que ouvem então você tem que ser uma boa referência tem que ser um bom modelo de novo nós funcionamos por programas mentais o que são programas são modelos o que são paradigmas são modelos e a gente herda o nosso modelo a partir dos pais e da sociedade a partir da família e da sociedade então eu preciso ser um bom modelo para os meus filhos o que é ser um bom modelo é funcionar de uma maneira congruente porque o que determina o meu comportamento o comportamento do computador são os programas instalados ali é o sistema que roda então a minha maneira de funcionar é congruente com o que roda na minha cabeça então meu filho olhar para mim independentemente do que eu diga meus filhos olhar para mim ele vai ver a forma como estão funcionando ele vai dizer ah Kandango ele está falando uma coisa e está fazendo outra ou isso que ele faz tem a ver com aquilo que ele acredita então é por aí que eu vou outra dica do Tamer a essência citação não é uma dica do Tamer é uma citação abre aspas Joel Baker a essência da decisão pioneira é aqueles que escolheram mudar o seu paradigma logo no início o fazem não pela cabeça mas pelo coração aqueles que decidem a decisão como eu digo sempre é tomada pelo coração o que decide o coração não é a cabeça A cabeça é a forma de funcionar. Então, você instala e desinstala. Agora, o que decide o rumo que eu vou tomar na vida, que programa eu vou instalar ou não, que programa eu vou desinstalar ou não, é o meu coração. Então, é muito curioso que você veja uma pessoa, uma família nessa situação que está essa menina. As pessoas não têm empatia. Elas prefiram defender o mundo. E a empatia se liga. É um atributo natural do ser humano. A gente não precisa fazer força para ter empatia. A gente precisa fazer força para tirar a sujeira a sombra, os elementos que imperem a empatia. Então, às vezes, e muito frequentemente, rodam programas mentais automáticos que nos impedem de enxergar o óbvio na nossa vida e na vida dos outros. E aí, consequentemente, a sociedade não avança. A sociedade não consegue alavancar. Queridão, queridona, tem a minha lista VIP aí onde você vai receber um resumo semanal das coisas que eu digo, dos conteúdos que eu produzo. É só você clicar no link do meu perfil, da bio. Você vai cair na minha... Enfim, em alguns links, escolhe lá a minha lista VIP. E o meu coisa de conteúdo exclusivo. Meu canal de conteúdo exclusivo. Clica aí também no link da bio. Eu não vou falar o nome, porque não o Zuckerberg boicota nós. Eu não quero fazer potresto, então eu não vou dizer o nome. Mas clica no link da bio. Eu tenho conteúdos diariamente lá, diferentes, enfim, conteúdos que eu não trago aqui, ok? Que eu não agregar valor. Muito axé na sua vida. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu.